Oi gente, tudo bem? Eu tô com uma pessoa muito legal, muito especial. Uma mulher, assim, de Deus, que eu tenho certeza que ela é referência no Brasil, ela ainda não sabe, mas ela é. E se você não conhece, você vai conhecer ela agora. Gente, eu tô com a Júnia Hayashi. Ela é a esposa do Teófilo Hayashi. Ele é o líder do Dunamis, aqui no Brasil. Ela é carioca, que nem eu. Ela ainda tem o sotaque. Eu já perdi. E sabia que você era carioca. Eu sou carioca, mas não dá pra perceber que eu tô aqui desde 12 anos de idade. Mas tento. E ela tem um canal no YouTube, né? Que é o canal do... É o próprio canal do Dunamis. E a gente põe os vídeos do Pink Tank Store. Isso. Superlegais, que eu aconselho vocês a assistirem, junto com os vídeos da Igreja Petra também. E a gente tá aqui com ela, aproveitando a oportunidade que ela veio na Igreja Mão do Céu em Itaubaté. E a gente vai falar sobre algumas coisinhas muito legais. Júnia, você é uma mulher, assim, linda, jovem, mãe, e conhece a Palavra de Deus. Isso é muito legal. E você sempre fala, eu sempre vejo você no seu blog, nos seus vídeos, você sempre fala sobre equilíbrio. Queria que você falasse para os nossos seguidores sobre essa sua questão, esse seu pensamento sobre equilíbrio corpo, alma e espírito. Eu acho que tudo começou com... Eu sempre gostei bastante de cuidar do corpo, assim. Eu gostava de fazer exercício. E aí eu voltei pra Jesus. Eu nasci num lar cristão, mas aí eu voltei pra Jesus com 22 anos. Foi em 2010. E aí, Deus foi começando a moldar muitas coisas. E eu fiquei sentindo essa necessidade de equilibrar os três. Não só tratar do corpo, não só tratar do espírito, mas também cuidar da alma. Que pra mim, a alma, acho que era a coisa mais nova naquele momento. Aí eu comecei a ver que na Igreja existe, na verdade, um descuidar. Um descuidar. Um descuidar. É. E a maioria das pessoas não cuidam muito do corpo. E eu acredito que pra gente desenvolver domínio próprio, você mandar no seu corpo é um grande passo. Então, se você consegue controlar, por exemplo, o que você come, você consegue controlar a sua língua, o que você fala. Se você consegue mandar o seu corpo levantar, você consegue ir pro seu trabalho. Domínio próprio. É. E chegar no trabalho na hora certa, se dedicar. Ah, então, o equilíbrio entre corpo, alma e espírito é muito mais do que só ser fitness ou ter, tipo, sabe, corpo saudável. E o que eu falo muito é que nós somos um ser triuno. A gente serve um Deus triuno. Então, eu acredito que a gente tem que servir ali nas três partes. Na nossa alma, no nosso corpo e no nosso espírito. Então, o equilíbrio entre esses três, eu acho que vai trazer saúde pro corpo de Cristo. Trazer saúde pra como a gente manifesta Deus. Trazer saúde pra como a gente representa Ele aqui. E como a igreja, às vezes, foca muito na alma e no espírito. Quando você vê um cristão que cuida do corpo, as pessoas de fora, elas dão um choque, né? Sim. O que é ruim, mas é bom. É ruim porque, tipo, nossa, como que só isso vai fazer? Mas é muito bom porque a gente pode trazer algo diferente. Mostrar pessoas que amam Jesus, que seguem Jesus e que cuidam do ser completo. Legal. Infelizmente, a gente sabe que a religião, né? Ela fala que, ah, o que importa sempre é o espírito, é o espírito. E aí, acontece o que você falou, a gente vai cuidando mais do espírito e vai se desleixando com o corpo. Mas você, nessa sua teoria, é certo que a gente comendo bem, estando bem com a nossa pele, com a nossa cabeça, né? Eu vi você falando que muita fritura traz olheira, traz dor de cabeça e traz um monte de coisa que impede a gente, às vezes, até de buscar estudar a palavra. De funcionar bem. De estar bem para o culto, de estar bem para você ter um relacionamento com Deus. É por aí, né? Sim, o nosso corpo é o nosso veículo, é o nosso grande veículo. Então, se a gente tratar do nosso espírito, mas a gente não cuidar do nosso corpo, a gente não vai conseguir levar o espírito de Deus para outras pessoas. Porque a gente não vai ter nutrientes, não vai ter força, não vai ter disposição, não vai ter garra para fazer as coisas. Então, prolongar a sua vida. Se você cuida do seu corpo, você consegue prolongar a sua vida, você consegue aumentar os seus anos aqui na Terra. Também tem o mandamento de honrar o teu pai e tua mãe, mas tem a questão da gente cuidar da gente para que a gente possa viver mais tempo. E levar Deus para mais pessoas, em mais lugares do mundo. Então, a necessidade da gente entender que cuidar do nosso corpo não tem a ver com a estética, mas tem a ver com ele ser o nosso veículo de levar o Espírito de Deus para as pessoas. Levar o Evangelho de Cristo para as pessoas. Muito bacana. Nós somos mulheres, né? E as mulheres são mães. Você está gravadinha agora, eu acabei de ter um bebê também. Isso é uma realidade. E até mesmo a questão da gente cuidar do nosso corpo para que espiritualmente a gente possa ser uma discipuladora para os nossos filhos bem, né? Isso, assim, eu vendo você falar sobre essas coisas, eu acho muito legal a igreja no Brasil saber disso. Saber que isso é importante, que eu sei que existem muitas mulheres que pensam assim e que isso não é uma bobagem e não é pecado. Você pode se cuidar, corpo, alma e espírito. Uma outra coisa também que eu vi você na pregação falando que eu achei muito legal, você falou sobre três tópicos e o primeiro foi sobre disciplina, né? Que na disciplina você às vezes não está com vontade de acordar e ler a Bíblia. Mas eu vou fazer isso, eu vou pegar esse tijolinho pequeno hoje e vou ler a Bíblia, nem que seja cinco minutos e alguma coisa vai acontecer. Quer dizer, seria não andar, ser disciplinado, seria não andar pelos cinco sentidos? Quando o ser humano não é guiado só pelas vontades, quando ele não é primata, né? Nós não somos mais primatas, nós somos pessoas desenvolvidas, então a gente tem a nossa cabeça que vai dizer o que a gente vai fazer ou não. Então não é só a vontade de fazer alguma coisa ou... não é isso que vai guiar a gente. Então as disciplinas elas vão além disso, elas vão do... eu sei o que é bom pra mim, eu sei o que é importante, eu sei o que eu preciso fazer pra ser saudável no meu corpo, eu sei o que eu preciso fazer pra ser saudável na minha alma, no meu espírito. E aí você escolhe fazer essas coisas e essa escolha, sim, ela vai além dos cinco sentidos, ela vai além das suas emoções só, ela vai além das coisas como se... só dos instintos animais, não faz sentido? Então eu acho que o homem racional, eu sei que eu tô entrando no outro, mas o homem racional, ele tem a opção de fazer escolhas racionais que vão contra só o instinto, só o id, aquela coisa assim, instintiva do homem, entendeu? Então assim, pra gente chegar onde a gente quer chegar, a gente não pode ser só guiado pelos nossos sentidos, pelos nossos, pelas nossas emoções, pelos nossos instintos, a gente tem que ser guiado por um propósito maior. Então pra terminar, você também falou, você citou um americano, que ele falou sobre as pesquisas, sobre a questão de Jesus. Então, o Jeremy Nelson é um amigo meu e do meu marido, e a gente tá dando uma conversa, assim, e não era nada, nem tantas pesquisas, nada científico, mas ele tem viajado ao redor do mundo todo, assim, Europa, América Latina, Ásia, ele tem ido a muitos lugares, a vários países, e ele fez uma constatação, a gente tava conversando, ele falou, cara, as organizações que perduram, as organizações que conseguem permanecer no propósito de Deus, que conseguem ficar por muitos anos e saudáveis, são as organizações que são focadas em Jesus, que é algo que é tão simples, tão básico pro cristianismo, porque cristianismo, né, de Cristo, mas é tão forte, quando a gente foca em Jesus, quando a gente foca no sacrifício dele, que ele é nosso senhor e salvador, isso traz uma sobriedade, acho, pro nosso caminhar com Deus. Porque eu sei que se eu mantiver o foco em Jesus, a minha vida vai estar alinhada, e o meu cristianismo vai estar saudável. Muito legal. E é essa a mensagem que a gente deixa pra você. Foco em Jesus, em quem ele é, no que ele fez e o que ele faz hoje, através da sua crença, da sua fé nele. Júnia, muito obrigada, que Deus abençoe, que Deus abençoe a sua família, o bebezinho que tá chegando. A gente vai interceder muito pra que um dia você esteja, que a gente não é empina a manhã, né, Petra? Com certeza. Tá bom? Prazer, Deus abençoe. Tchau, Deus abençoe.